A Suzy era minha amiga nos tempos antigos. Sim, você e Suzy sempre foram melhores amigas. Então, antigamente, eu e a Suzy pulávamos para cima e para baixo nas poças de lama? Não, Peppa. Vocês ainda eram bebês. Vocês ainda não andavam. O que a gente fazia? Vocês choravam. Arrotavam. E riam. Nós éramos bebês. Bebê Suzy. Bebê Peppa. Gugu Dadá. Gugu Dadá. Depois, vocês viraram criancinhas. E onde estava o George? Ele ainda era um bebê na minha barriga. É, você estava na minha barriga, George. O senhor tem um barrigão, papai. Por acaso tem um bebê dentro da sua barriga? Não, Peppa. Essa barriga é puro músculo. E então, o George nasceu. Gugu Dadá. E vovó e vovô deram ao George um presente especial. Adivinhem o quê? Senhor Dinossauro. Isso mesmo. E você e a Suzy estavam correndo e pulando por aí. Então, um dia, você viu uma coisa incrível. Ah, poxa de lama. Peppa, quando você pula em poças de lama, você precisa usar suas botas. Você adorava pular em poças de lama. E eu ainda adoro. Esse é o quarto do bebê Alexander. Alexander gosta de barulho. Isso faz dormir. Todos nós gostamos de barulho aqui em casa. Somos uma família barulhenta. Peppa, George, vocês vão ficar no meu quarto essa noite. Ah, que bom. A Peppa e o George estão animados para dormir no quarto da prima Chloe. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Todos estão deitados em suas camas. Dormindo. O bebê Alexander está acordado. A Peppa e o George estão acordados. Ué, que barulho é esse? É só um aspirador de pó. Ah, por que está aspirando pó à noite? Não estamos incomodando vocês, estamos? O quê? Ah, não. Descobrimos que o barulho é o melhor jeito do bebê Alexander voltar a dormir. Ele gosta de barulho. Somos uma família barulhenta. Todos estão de volta em suas camas. Dormindo. O bebê Alexander está acordado. Por que a Tia Peppa está tocando trompete? Para colocar o bebê Alexander para dormir, quanto mais barulho tiver, melhor. Por acaso existe outra forma sem ser com barulho? Nós achamos que o barulho é a melhor forma. Quando o George era um bebê, a gente o colocava no carrinho e andava em volta da casa. E isso sempre o fez dormir. Aqui está o bebezinho. Oh! O bebezinho é um porquinho pequenininho. Gugu, gugu. Olha só que belezinha. É uma menininha? Não, ele é um menino. Oh, queria que fosse menina. Eu também. O George ficou feliz por ser um menino. Dinossauro! Uau! Acho que o bebê é pequeno demais para brincar com dinossauros. George, o bebê não quer brincar com você. O bebê quer brincar comigo. Peppa, o bebê é pequeno demais para brincar com bola. Mas se ele não pode brincar com o dinossauro, nem com a bola, o que ele pode fazer? Ele come e dorme. E faz isso também. Tia Pig, será que eu posso segurar o bebê? Sim. Se você for cuidadosa, pode segurar o Alexander, tá? Alexander. É o nome dele. Bebê Alexander. Mas que nome grande para um porquinho tão pequeno. Ele é bonitinho. Mesmo sendo um menino. Gugu, gugu. Ah, que cheiro é esse? Talvez esteja na hora de trocar a fralda do Alexander. Ah, mas que nojo. Peppa, você quando era pequena também usava fralda. Eu não usava, não. Mamãe, posso brincar com a Peppa e o George no jardim? Pode. Chloe, você acha bom ter um irmão bebezinho? É, o Alexander é um amor. Bem que o George ainda podia ser um bebezinho, não é mesmo? Já sei. O George pode fingir que é um bebê. E deitar no meu carrinho de boneca. Ótima ideia. Não. O George não quer ser um bebê. George, se você fingir... Oh, minha barriga. É toda essa comida engraçada que você tem comido. Eu acho que não, papai coelho. O bebê está nascendo. Certo, para o hospital. Rápido, sem pânico. Tchau. Boa sorte. Será que você arrumou tudo da lista? Eu tenho tudo. Travesseiros, velas perfumadas, música de yoga e bastante comida para todos. Três dias. Sem pânico, sem pânico. Tem alguém aí? Nós estamos tendo um coelho. Olá, irmã. O que você está fazendo aqui? Estou tendo um bebê. Não esqueça disso. Ah, é. Então é melhor você entrar. Posso ir também? Posso. Você vai ter que estacionar o carro primeiro. Não se preocupe. Porque ter um bebê sempre leva muito tempo. Saiam todos do caminho. Minha irmã vai ter um bebê. Uma chaleira e um monte de toalhas. Isso tudo deve durar uns bons dias. Ah, onde devo colocar as coisas? De volta no carro. Não precisamos disso agora. O quê? Papai, você perdeu toda a emoção. Perdi? É menino ou menina? Os dois. Nós tivemos bebês gêmeos. O que é isso? Esse é o dia seguinte e a senhora coelho voltou do hospital para casa. Olá. Nós podemos ver os gêmeos, por favor? É claro, Peppa. Cucu, cucu, cucu. Ah. São meninas ou meninos? Um de cada. Menino e menina. Eles se chamam Rose e Rob. Então você usou os dois nomes. Sim. Rose coelho e Rob coelho. Esses são os melhores nomes do mundo. O Alexander gosta muito quando a gente pense que a colher é um avião. Tente você agora, Peppa. Olha o aviãozinho. Abra sua boca para o avião entrar. Viva! Isso foi um avião, bebê. Você consegue falar avião? Eu já te disse. Ele não sabe falar. Ele ainda não chegou a dizer sua primeira palavra. Peppa, você se lembra qual foi sua primeira palavra? Não. Sua primeira palavra foi mamãe. Eu achei que a primeira palavra da Peppa tivesse sido papai. Não. Foi mamãe. Qual foi a primeira palavra do George? Dinossauro. Dinossauro. A primeira palavra do George foi dinossauro. Parece que alguém teve um bom almoço. É, acho que é hora do banho. O bebê Alexander está tomando banho. Esse aqui é o senhor dinossauro. Você pode dizer dinossauro? Ele não sabe falar, Peppa. Mas um dia ele vai poder falar. Então vamos saber o que ele quer, né? O que você quer fazer agora, Alexander? Eu acho que ele quer dar uma caminhada. Ele ainda não pode andar, mas ele pode sair em seu carrinho. Olha, esse é um carrinho inteligente. É, cinco marchas para lamas e ABS de série. Blá, 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 blá. Isso é como falam os pais. Alexander gosta quando você fala, Peppa. Isso é porque eu sou muito interessante. Eu sou a Peppa. Vamos chamar você de Pe. Ah, esse é meu irmão George. Vamos chamar você de George. Você não tinha falado para a gente que tinha primos bebês, Chloe? Eu não sou um bebê. Mas os dois são pequenos. Eu sou uma menina grande. O George é pequeno. Por que não vamos todos jogar um jogo? Sim, vamos brincar de esconde-esconde. A gente não gosta dessas brincadeiras de bebês. Nós somos quase adultos. Que tal o jogo do sim, não? E como é o jogo do sim, não? Eu pergunto coisas e você responde. Diz pra gente como se joga esse jogo. Você não deve dizer sim ou não. Molezinha. Você quer jogar então? Sim. Ah, você disse sim. Isso não é justo. O jogo ainda não começou. Bi, você está pronta? Sim. Ahá, eu ganhei de novo. A Peppa é muito boa em jogar o jogo sim, não. Eu posso fazer uma perguntinha pra você? É claro, Simon. Você não se importa que eu faça perguntinhas pra você? Negativo, Simon. Será que você vai responder algum sim ou não? De forma alguma. Ah, eu desisto. Como você sempre ganha esse jogo? Fácil. Eu apenas não falo sim ou não. Ah, eu venci. Você disse sim e não. Foi divertido. Vamos jogar outro jogo. Alguma vez jogaram sardinhas? O que é isso? Alguém se esconde e todos nós tentamos encontrar. Mas isso está parecendo esconde-esconde. Mas quando você encontra a pessoa, você fica em silêncio e se esconde no mesmo lugar, até que todos estejam escondidos lá. Igual uma lata de sardinhas. Tudo bem. Vamos tentar este. George, você se esconde primeiro. Um, dois, três. O George está procurando um lugar para se esconder. A Peppa e o George estão seguindo as pegadas. Olha! As pegadas são de um passarinho. Ele voou para uma árvore. Cadê? Toma, Peppa. Olhe com o binóculo. O binóculo faz tudo parecer maior. Estou vendo um, dois, três passarinhos bebês. Ah, o que será que vão comer? Ah, estão comendo minhoca. Mas que coisa nojenta. O George achou umas pegadas. Hum, que pegadas pequenas. As pegadas são das formigas. Elas estão pegando folhas para comer. Elas vão almoçar uma salada? Oh, sim. Falando nisso, vamos ao piquenique. Oh, a comida! Papai, você deixou a comida no carro, não deixou? Ah, sim. Mas não tem problema. Nós podemos voltar para o carro e comê-la. Mas para que lado está o carro? O meu mapa vai nos mostrar. Por aqui. Quem colocou esta árvore aí? Ela não está no meu mapa. Eu sabia, papai. Estamos perdidos, não é? Ah, sim. E como é que vamos encontrar nosso carrinho? O George achou mais pegadas. Uh, que pegadas grandes. Dinossauro. Muito interessante. O George achou uma pegada de dinossauro de verdade mesmo? Não. Estas são as nossas pegadas. E se acharmos nossas pegadas, vamos achar o caminho até o carro. E a nossa comida. Viva! Agora nada vai nos impedir de achar nosso carro. Estamos salvos. Por essa eu não esperava. Por sorte, eu lembrei de trazer o guarda... Olá, Suzy. Como está ficando o seu projeto escolar? Eu estou indo muito bem. Mais pontudo, mamãe. E precisa ser mais alto. E como está indo o seu castelo? É um trabalho muito difícil. Mas pelo menos minha mãe e o pai estão ajudando um pouquinho. Ah, o que você acha dessa torre, Peppa? Muito boa. Mas ainda parece um pedaço de papelão. Hum, talvez eu possa pintá-la, Peppa. Eu preciso continuar com o meu trabalho agora, Suzy. Te vejo amanhã. Tchau, tchau, Peppa. O que você acha, hein? Uau! Está parecendo o mesmo castelo. Conseguimos acabar. Hum, só precisa de mais uma coisinha. Glitter! Oh, com Glitter, o castelo deixaria de parecer de verdade. E além disso, nós ficamos completamente sem Glitter. Peppa e seus amigos levaram seus castelos para a escolinha. Nossa, um palácio de fada. Deve ter sido difícil para fazer, Suzy. Não, não foi fácil. O meu castelo é feito de caixa de papelão e Glitter. É realmente um castelo muito elegante. Obrigada, Madame Gazela. Pedro, você não fez um castelo? Eu fiz. Mas ele é muito grande para trazer para a escola. Ah, nós construímos ele de blocos de pedra. Não é maravilhoso o que as crianças podem fazer usando a imaginação? E o meu castelo é realmente grande o bastante para eu morar. Peppa adora projetos escolares. Todos adoram projetos escolares. Mamãe, você pode ler a sua historinha para nós? Sim, eu vou ler para vocês e seus amigos amanhã na escolinha. Mamãe Pig chegou na escolinha com muitas cópias de seu novo livro. Obrigada, Mamãe Pig, por ter vindo ler seu novo livro para nós hoje. É muito emocionante. Esses livros são tão novos. Eu nem abri um ainda. Crianças, Mamãe Pig trabalhou duro para escrever esse livro. Então, vamos escutar educadamente, mesmo se ele não for muito bom. Obrigada. É sobre uma cebola. O resto do livro é um número muito longo. Eu não estou entendendo. Não foi isso que eu escrevi. O que é 47685... É a pontuação na Senhora Galinha Feliz do George. Nossa, é uma pontuação alta. Mas onde está a minha história da cebola divertida? Sumiu. Eu sinto muito, crianças. Não posso ler a cebola divertida para vocês hoje. Se lembra da história, Mamãe Pig? Sim. Então é só nos contar o resto. Tudo bem. Era uma vez uma cebola chamada cebola divertida. Tudo o que ela queria era fazer as pessoas rirem. Mas em vez disso, ela fez pessoas chorarem, porque ela era uma cebola. Que triste fim e tão bonito. Não, espera, Madame Gazela. Ainda não acabou. Entendo. Continue. Então ela disse, eu vou procurar no mundo para aprender como ser divertida. Ela encontrou um tomate. O tomate disse, use um chapéu divertido. Ainda não está com sono? Não. Ele caminhou por florestas, através de montanhas, de mares. E você ainda não está com sono? Não. Ele andou por todo o caminho, para o fim do mundo. E achou uma caixa de tesouro de ouro. E um grande dragão. Sim, um grande dragão verde com pequenas asas e cuspindo fogo. Por sorte, ele era um dragão muito amigável. Ele disse, você pode ficar com tesouro. Mas então George Pig começou a encolher, e ele encolheu, e encolheu, até que ele ficou o mesmo pequeno George Pig, que era antes. Como nós vamos voltar para casa agora? Disse o bebê urso. Eu posso voar com vocês para casa. Disse o dragão. Então George Pig e o bebê urso pularam nas costas do dragão e voaram de volta para para a casa, para a pequena casa, na floresta. E então, esse é o fim, George. George está dormindo. Peppa está dormindo. Peppa, o que está fazendo fora da cama? A noite é para dormir, não para brincar. Boa noite, meus pequeninos. Doces sonhos. Descansar! Agora que estamos aquecidos, vamos começar. Começar o quê? Uma aventura! Eu quero que vocês finjam que essa sala é a selva! Isso não parece uma selva. Onde estão as árvores? Vocês têm que imaginar! As árvores, a chuva, o rio que corre rápido nos seus pés. A primeira aventura de vocês é andar nessa trave através do rio. Isso é muito fácil. Ah, mas está de noite. E venta muito. O quê? Foi como aconteceu comigo. Era uma noite escura e de tempestade. Eu estava em uma aventura. Prontos? Mas não está ventando. E nem a noite. Vocês têm que fingir. Todos atravessam o rio imaginário em segurança. Muito bem, pequenos exploradores. O que vem agora, avô coelho? A próxima aventura é se balançar por esse pântano cheio de crocodilos. Eu não consigo ver nenhum crocodilo. Você tem que fingir. Mostre para aqueles crocodilos quem é que manda. Vão embora, crocodilos travessos. Esse é o espírito. Você já se balançou em um pântano com crocodilos? É claro que já. Você ficou com medo? Não com tanto medo quanto eles tiveram de mim. Prontos? Não se esqueçam do grito. Todos atravessaram o pântano imaginário em segurança. Muito bem! Madame Gazela, diz pra gente quem vai decidir qual animal que é o melhor. Doutora Hamster. Olá, pessoal. Olá! Ah, que lindos bichinhos vocês têm. Que bichinha feliz. Qual é o nome dela? É a Goldie. A senhora já conhece. Ela tem um aquário muito brilhante. O que a peixinha gosta de fazer? Ela gosta de nadar pelo aquário. E faz assim. Maravilha! E quem é esse? Esse é o meu bicho-pau. Qual é o nome dele? Steven. O que ele faz? Ele parece um galho. Incrível! Incrível! Que tipo de animal é esse? É um lagarto. Ele tem um nome? Emidactylus frenatus. O Edmund é muito esperto. Certo. E o que ele faz? Isso! Ah, quem é o próximo? O macaco! Ele fica de cabeça para baixo? Sim, está dormindo. Entendi. Ele é adorável. Eu trouxe o meu bichinho também. Tartaruga Tiddles. Ele gosta de subir em árvores e... Quem é o vencedor? Sim! Quem ganhou o prêmio? Ah, o prêmio vai para... O Tiddles, tartaruga. A doutora Hamster escolheu seu próprio bichinho para ganhar o prêmio. Isso não é justo! Esse é o seu bichinho! Ah, não. Esse é só o prêmio para a melhor tartaruga. O prêmio para o melhor peixe vai para... A peixinha Goldie. Viva! Aqui estamos nós. Uma bela árvore para você morar. O que ela está fazendo? Ela está fazendo uma teia, Peppa. Aranhas moram em teias e as usam para pegar insetos. Oh! Ela está muito ocupada. Sim, é muito difícil trabalhar construindo uma teia. E por isso, você nunca deve partir uma. Se você partir, a aranha tem que fazer todo o trabalho de novo. Tá bom, papai. Tchau, tchau, Dona Pernas Finas. É hora de dormir. Eu gostei de ver a Dona Pernas Finas fazer sua teia de aranha hoje. E amanhã ela fará outra teia, com certeza. Sério? Sim, Dona Pernas Finas faz uma teia nova a cada dia. Ah, é? Onde será a nova teia, papai? Eu não sei. Nós vamos descobrir amanhã. Boa noite. Boa noite. Está de manhã. Papai Pig está se arrumando para ir ao trabalho. Eu não quero chegar atrasado. Eu tenho uma importante reunião no trabalho. Papai, o senhor trabalha muito duro. Sim, trabalho. Mas não tão duro quanto a Dona Pernas Finas. Tchau, tchau, pessoal. Vejo vocês à noite. Pare, papai. O que foi? O senhor não pode dirigir seu carro hoje. Por que não? Olha! A Dona Pernas Finas construiu uma teia unindo a casa ao carro. Papai, o senhor disse para a gente que nunca devemos partir uma teia de aranha. Eu disse? Disse, papai Pig. Se o senhor mexer o carro, vai partir a teia. Mas como vou chegar ao trabalho? Não se preocupe, papai. O senhor pode pegar e emprestar da minha bicicleta. Aqui está. Muito obrigado, Peppa. Olha! Está em cima da árvore. Ah, Tiddles. Eu não sei por que você gosta de subir em árvores. Como nós vamos fazer para resgatá-lo? Derrubando a árvore. Não. Eu vou chamar o serviço de resgate. Corpo de bombeiro? O que foi? Tartaruga na árvore? De novo? Estamos a caminho. Afastem-se. O caminhão de bombeiro usa escadas para resgatar os animais das árvores. Vem aqui, Tiddles. O Tiddles está subindo mais alto na árvore. Vem comigo, seu pequenino. A senhora vaca está subindo na árvore. Cuidado, senhora vaca. Puxa vida, eu estou presa. Vacas não são muito boas em subir em árvores. Calma, eu estou indo. Aqui, Tiddles. Estou presa também. Elefantes não são muito bons em subir em árvores. Bom, isso não funcionou. O que nós vamos fazer agora? Vamos derrubar a árvore. Não! Eu vou chamar o próximo serviço de resgate. Alô? Aqui é do serviço de reboque do vovô Cão. Alô? O Tiddles Tartaruga está em cima da árvore. Tartaruga na árvore? De novo? Eu logo estarei aí. Como vocês conseguem tirar uma tartaruga da árvore? Derrubando a árvore. Sim, então vamos derrubar a árvore. Não! Tudo bem. Então eu vou subir na árvore. Viva! Hoje é o dia internacional. Quando nós celebramos todos os países do mundo. Viva! A Peppa está vestida como a França. Eu sou a França. O George é a Rússia. Pedro, os Estados Unidos. Iha! A Zoe é o Japão. Konnichiwa! A Suzy é a Holanda. Alô! Isso é olá em holandês. Madame Gazela, o que todos os países do mundo fazem? Eles cantam juntos a canção da harmonia. Viva! Eu gosto de cantar. Eu também. Todos vocês lembram da letra? Sim, Madame Gazela. Paz e harmonia no mundo inteiro. Paz e harmonia no mundo inteiro. Paz e harmonia no mundo inteiro. Paz e harmonia. Eu vou cantar. Lindo! E mais tarde, nós vamos cantar para todas as mamães e papais. É hora do recreio. Divirtam-se e brinquem todos juntos. Todas as crianças estão brincando no parquinho. O Reino Unido está no escorregador. A França e a Suíça estão nos balanços. A Alemanha está brincando de amarelinha. Um, dois, três. Estados Unidos, Rússia, Espanha e Grécia estão na caixa de areia. Estão fazendo um grande castelo de areia. Ihá! Aqui está a Holanda e Japão. Agora é a nossa vez na caixa de areia. Por quê? Porque vocês tiveram a vez de vocês. Vocês podem brincar no escorrega agora. Mas nós queremos brincar aqui. Então vamos começar fazendo uma experiência. O que é uma experiência? Experiência é uma forma de descobrir uma coisa que não conhecemos. como quantas crianças precisam para levantar a Madame Gazela. Uma. Uma centena. Dez centenas. Vocês só estão adivinhando. Qual é a resposta? Eu não sei, mas nós podemos usar uma experiência para descobrir. Quem quer tentar levantar a Madame Gazela? Eu! Eu! Ai! Eu não consigo levantar ela. Madame Gazela é muito pesada para uma criança levantar. Vamos tentar duas crianças. Crianças são muito pesadas. Madame Gazela é muito pesada para duas crianças levantarem. Vamos tentar três crianças. Viva! Precisa de três crianças para levantar a Madame Gazela. Nós só fizemos uma experiência simples. Foi divertido! Vamos fazer uma outra experiência. Sim! Façam uma torre de blocos. Está ótimo. Mas a torre parece um pouco trêmula. Como podemos fazer uma torre menos trêmula? Colocando blocos grandes na base e blocos pequenos no topo. Fantástico! Edmond Elefante é muito esperto. Nós podemos fazer mais experiência? Alguns animais comem à noite. Como... Ah! Olá! Vovô! Tem um pequeno animal no seu balde. Haha! É! É um ouriço. Eles gostam de comer lesmas e caracóis. Olá, ouriço! Ah! Ele se enrolou em uma bola. É, Peppa. Ele é muito, muito tímido. Pode sair, senhor ouriço. Não tenha medo. Eu gosto de ouriços. Eles são muito bons para manter lesmas e caracóis fora da minha linda alface. Tchau, tchau, ouriço. Tchau, tchau. Tem mais algum animal noturno, vovô Pig? Tem. Tem mariposas. Uh! Parecem borboletas. Borboletas que saem à noite. Elas gostam da luz da lanterna. Quando apaga, elas partem. Quando a luz acende, elas voltam. Posso tentar? Tudo bem. Tchau, mariposas. Olá, mariposas. Tchau, mariposas. E se a gente apagar a lanterna, nós podemos ver outros pequeninos animais noturnos. Onde? Olhe para o céu. É uma estrela cadente. Não. Esse é um vagalume. Isso é fogo? Oh, não, Peppa. Ele tem uma barriga que brilha. Uau! O senhor sabe se tem algum grande animal noturno em seu jardim, vovô Pig? Não. Ah, o que é isso? É um grande animal noturno. Ah, é a vovó Pig. Aí estão vocês. Vovó, vovó. A gente estava dizendo olá para alguns animais noturnos. Legal, né? Ótimo. Posso ter um suco com maçãs, Dona Coelha? Tudo bem. Mas os sucos podem ter muitas frutas diferentes neles. Tudo bem. Maçã, framboesas, bananas e mais maçãs. Saindo um suco com maçã, framboesa, banana e mais e mais maçãs. Hum, que delícia. Eu quero um, por favor. Eu quero um suco com maçã, Dona Coelha. Eu também. Eu também. Eu também. É claro. Que frutas vocês gostariam em seus sucos? Ah, eu não sei. Pode ser qualquer coisa, Pedro. Tudo bem. Queijo, por favor. Pedro, queijo não é fruta. Tem que ser de frutas ou vegetais. Tudo bem. Framboesas e mirtilos. E amoras. E groselha. Assim está bem melhor. Um suco de frambuesa e mirtilo e amora e groselha para todos vocês. Que ótimo! O que você quer em seu suco, George? Mongo! George, um suco pode ter muitas frutas nele. Que tal morangos e abacaxi, George? Não. Talvez o George goste de um suco de dinossauro. Suco de dinossauro? Ah, sim. Toda... Sua sombra sempre fica com você. Por quê? Quando alguma coisa fica na direção do sol, faz uma sombra. Como essa. Ah! Eu tenho a maior sombra, porque eu sou o maior. E o George e eu temos a menor sombra. Porque nós somos os menores. Muito esperto, Edmund. Eu sou muito esperto. Ah! Que sombra é essa? Essa é a maior sombra de todas. Ai, deve ser um gigante. Oh, não é um gigante. A sombra está sendo feita por uma nuvem. Uau! Que tipo de nuvem é essa aí? Ah, é uma nuvem grande. São chamadas de estratocúmulos. Sim. O Edmund é muito esperto. Olhem! Nossas sombras estão ficando longas. Uau! Isso é porque o sol está ficando mais baixo no céu. Está quase de noite. Minha sombra se foi. Sim, Emily. Quando o sol se põe, as sombras vão embora. Peppa, George, hora de dormir. Tudo bem, papai. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. É hora de dormir. Eu estou um pouco triste por minha sombra ter ido embora. Não fique triste, Peppa. A luz elétrica pode fazer sombras. E nós podemos fazer bonecos de sombra. A mamãe Piggy está usando as mãos para fazer bonecos de sombra. É um passarinho. Escute o cantar. Fio, fio. Sou um passarinho. Minha vez. A Peppa fez uma aranha. Meu nome é Senhora Pernas Finas. Assustadora. Eu não sabia que você tinha um aeroplano, doutora Hamster. Ah, sim. Uma veterinária voadora. Puxa, que bom. A veterinária chegou. Afastem-se. Veterinária passando. Onde está o lagarto doente? Aqui está ele. Ah, que pobrezinho. Qual o problema com o lagarto? Parece estar de cabeça para baixo. Eu só vou virá-lo aqui. Assim. A doutora Hamster fez o lagarto melhorar. Viva! Ah, outra emergência. Alô? Alô? Aqui é o Vovô Pig. O Vovô Pig está navegando em seu barco. É a Polly. Ela é uma papagaio doente. Ai, papagaio doente. Eu vou já para aí. Olha, Polly. É a veterinária voadora. Eu quero saber onde nós vamos pousar. Esse é um hidroavião, Peppa. Nós podemos pousar na água. Uau! Olá, Peppa. Oi! Olá, Vovô. Nós viemos fazer a Polly melhorar, tá legal? Há quanto tempo a Polly está doente? Desde que nós viemos para a nossa viagem de barco. Aham. Eu sei o que está errado com a Polly. Ela está enjoada. Leva a Polly para a terra firme. Quanto mais rápido, melhor. Ali tem uma ilha. Aqui estamos. Melhor, Polly? Aham. Melhor, Polly. Viva! A Polly não é mais uma papagaio doente. Ah, outra emergência. Alô? Alô? Aqui é o Papai Pig. O Papai Pig está em seu trabalho. Tem alguns patinhos presos em nosso telhado. Eu vou direto para... Hoje um novo amiguinho está entrando em nossa escola. Digam olá para o Gerald. Olá, Gerald! Olá! Puxa, você é muito alto. Então você deve ser muito velho. Não, o Gerald tem a mesma idade que vocês. Por que ele é tão alto, então? Eu sou alto porque eu sou uma girafa. Eu sou mais alta. Não é não. Eu sou sim. Devemos medir até o topo das orelhas. Oh! As orelhas contam? Gerald Girafa é o mais alto. Ah! Eu queria ser a mais alta, Gerald. Eu também. Eu também! Eu também! É hora do roteiro. Card, pique e esconde. Vamos sim. Um, dois, três... Enquanto Peppa cota até dez, todos devem achar o esconderijo. Dez, sete, oito, nove, dez. Prontos ou não, lá vou eu. Te achei, Gerald. Irmão, você não me achou. Nem a mim. Nem a mim. Sempre me acham porque eu sou muito alto. Oh! E não é divertido ser muito alto. Eu tenho que me inclinar para falar com todo mundo. Eu tenho que me inclinar para falar com George. Olá, George. O que você acha de ser baixinho? Vamos jogar bola. Bola! Talvez eu jogue mais tarde. Gerald Girafa não quer brincar porque ele está triste. Para você, Terry. Para você, Pedro. Pega, Peppa. Oh! A bola ficou presa na árvore. Não consigo alcançar. Deixa eu tentar. Se ao menos tivesse alguém por aqui alto bastante para alcançar nossa bola. Gerald! Olha, está saindo de novo. Olá, Sr. Caracol. Vovó, o Sr. Caracol tem cama na casa dele? Não, não. Não tem não, Peppa. Se eu fosse um caracol, eu teria uma cama, uma mesa, uma cadeira, geladeira e teria também televisão. Vovó, o que os caracóis comem? Bem, normalmente comem minhas verduras. Pare com isso, Sr. Maroto. Vovó, o George e eu queremos brincar de caracol maroto. Estas cestas aqui podem ser a concha de vocês. Pronto. Agora, parecem dois caracóis marotos. Eu vou comer toda a alface que tem na sua horta, vovó. Não, não. Larguem minhas alfaces, seus caracóis marotos. E quando o vovó for gritar comigo, eu me escondo na minha casinha. Todos os amigos da Peppa estão aqui. Olá, Papo Pig. Olá, Suzy. Você veio brincar com a Peppa e o George? Vem. Acontece que eu não sei onde eles estão. Eu estou aqui sozinho com esses dois caracóis marotos. Nós somos caracóis marotos. Nós somos caracóis marotos. Contrada. Estávamos fingindo que éramos caracóis. Podemos ser caracóis também? Acho que não tenho cestas suficientes para todos vocês. Mas vocês podem ser outra coisa. Podem ser alguma coisa do jardim. Cenoura? A Rebeca adora cenoura. Não, Rebeca, cenoura não. Venham aqui. Que barulho é esse, vovó? Está vindo daquela casinha. Vovó, por que aquela casa de boneca está fazendo um barulho estranho? Não é casa de boneca, Peppa. É uma casa de abelha. Aperta. Por que o Pipe do computador? Ele está verificando para ver se você foi levado e ficou com o livro por muito tempo. Ah, eu posso ter ficado com este um pouco mais de tempo. Não se preocupe, Papai Pig. Vou verificar para você. Poxa! Papai Pig, você ficou com esse livro por dez anos. Papai Levado. Desculpe, Dona Coelha. Está tudo certo. Agora pode pegar emprestado outro livro. Dona Coelha, será que nós podemos pegar um livro, por favor? Sim, a sessão infantil fica bem aqui. Olha só. Fadas, flores, vestidos bonitos. Olá, Peppa. Olá, Danny. Olá. Eu estou pegando emprestado um livro sobre futebol. Olá, Peppa. Olá, Suzy. Eu tenho um livro sobre enfermeiras. O George escolheu um livro sobre dinossauros. Dinossauro. Olha o que eu achei. Novas aventuras no mundo do concreto. Aqui está o livro do macaco vermelho. O livro do macaco vermelho, não. Ele é muito chato. Essa é uma história diferente. Pode ser mais divertida. Eu aposto que não é. Era uma vez um macaco vermelho. Ai, ele toma banho, escofa os dentes e aí vai para a cama. Não. Ele pulou em um foguete espacial e foi para a lua. Ele fez um piquenique com um dinossauro e nadou no mar e escalou a montanha mais alta. Esse foi um dia cheio. E fim. Uau, lê de novo. Podemos pegar emprestado e ler em casa, Peppa. Mas, puxa vida, mamãe. Eu escolhi esse livro. É uma tartaruga. É o Tiddles, a tartaruga. Olá, Tiddles. O Tiddles dormiu durante todo o inverno. Por que ele tem essa casca nas costas dele? Essa casca é a casa dele. É onde ele se esconde caso fique com medo. Você gostaria de acariciá-lo? Sim, por favor. Não tenha medo, Tiddles. Quantos anos ele tem? Tiddles tem 33. É tão velho quanto a minha mãe. Mas tartarugas podem viver por uns 100 anos. Ele é tão velho quanto o meu avô. Por que ele é tão lento? Ele tem que carregar sua casa nas costas. Ah, doutora Hamster. Olha, eu acho que Tiddles está fugindo. Ele não consegue ir longe. Porque ele é muito devagar. Eu tenho mais alguém para mostrar aqui. Dinossauro. Ah, George. Puxa vida, você sempre fala dinossauro. Ah, é um dinossauro mesmo. Não é um dinossauro. Essa é Lulu, um lagarto. Olá, Lulu. Ela tem escamas como um dragão. Ela pode soltar fogo? Não, mas ela tem uma língua muito comprida. Uau! Doutora Hamster, ela dorme todo inverno como o Tiddles? Não. Ué, onde está o Tiddles? Tiddles? Ah, puxa, Tiddles. A tartaruga fugiu. Não se preocupe, doutora Hamster. Vamos achar o Tiddles. Será que está na sala de música? Tiddles não está na sala de música. Será que está na casinha? Tiddles não está dentro da casinha. Será que ele se escondeu nos casacos? Tiddles não está escondido nos casacos. Os nomes não são esses. A vovó Pig tem galinhas. Uau! Diga olá para Gemayma, Sarah e Vanessa. Olá! E esse é o Neville. Neville é uma galinha menino? Sim, Peppa. Ele é um galo. Ele é o pior, arranhando os meus vegetais. Neville, não faz mal a uma mosca. Eu o vi comendo uma mosca. E ele comeu a minha alface. Você não quer comer a alface do vovô, não é, Neville? Não quando tem milho gostoso para comer. Vamos, caminho de casa. Peppa, George, vocês gostariam de dar milho para as galinhas? Sim, por favor, vovó. Aqui estão vocês. Comam. Uh, você tem uma casinha de brincar. Esse é o galinheiro. É onde as galinhas põem seus ovos. Ovos? Eu não estou vendo nenhum ovo, vovó. Não agora. Mas logo teremos ovos. Uh! É hora de dormir para Peppa e o George, na casa do vovô e da vovó Pig. Será que as galinhas já botaram ovos, vovó? Talvez amanhã de manhã. Como nós vamos saber quando é de manhã? Neville vai nos dizer. Agora vão dormir. Boa noite. É de manhã. É o Neville! Obrigado por acordar a gente, Neville. Bom dia, Gemmaima, Sara e Vanessa. Tem ovos para a gente? Um, dois, três, quatro. Quatro ovos, vovó. Vamos ter ovos no café da manhã. Obrigada, Gemmaima, Sara e Vanessa. Começa. Existem outros sete planetas que giram em torno do Sol. Alguém sabe o nome deles? Mercúrio. Muito bem, Edmond. Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Metuno. Edmond sabe tudo sobre o espaço. Eu sou muito esperto. Vocês sabem do que esses planetas são feitos? Eles são feitos de papelão. Esses modelos são feitos de papelão. Mas os de verdade são feitos de rochas, gelo e gás. Mas é claro que a Lua é feita de queijo. Não, a Lua é feita de rochas. E esse é um passeio sério. Portanto, sem piadas e nem risadas. Aqui estamos, na Lua. É uma Lua de faz de conta de verdade, não é? Sim. Se fosse a Lua de verdade, poderiam saltar sobre a minha cabeça. Alguém sabe por que nós podemos saltar tão alto na Lua? Gravidade! Oh, é isso mesmo, Edmond. Gravidade é o que nos mantém no chão. E, como na Lua ela é mais fraca, podemos saltar mais alto. Farei com que sintam como se estivessem saltando na Lua com a ajuda da ciência. Parece impressionante. Como você faz isso? Com grandes elásticos, ora. Todos estão presos no elástico antigravidade do Sr. Coelho. Saltar na Lua de faz de conta é divertido. Digam Lua X! Lua X! E esse é o final da viagem. Por favor, por aqui. Tem árvores na Lua? Não. Tem algum carro na Lua? Não. Tem alguma loja na Lua? Não, isso seria uma tolice. Bem-vindos à Loja da Lua. E aí Tchau, tchau. Obrigado.